E agora a gente conversa ao vivo com o Everton Ottoni, que é o coordenador do CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses. A gente fala agora um pouco mais sobre a campanha antirrábica, viu gente? Tem campanha de vacinação neste final de semana. Sábado vai ser o dia D, Everton? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar novamente. Esse sábado agora é dia 25, a gente tem nosso dia D, a campanha nacional antirrábica, felina e canina. Pois é, estão até me perguntando aqui, o Elcio Paixão, é só para a fêmea ou é para todos os animais? Não, é indiferente a questão do sexo. Então engloba as duas espécies, que é os cães e os gatos. Qual vai ser o horário da campanha de vacinação? Quais os locais? A gente vai trabalhar, vai estar disponível a partir das 8 horas da manhã até 16 horas direto, sem intervalo, por 30 locais, 30 postos de vacinação esparramado pela cidade inteira. Então abrangindo todas as regiões vai ter um ponto de apoio, tá? Isso não tem intervalo para o almoço? Não, vai estar aberto direto. Vai ter um revezamento entre os servidores, mas não vai ter interrupção desse horário a 8 horas direto, praticamente. E os pontos estão divulgados, são vários pontos, estão divulgados na mídia. Eu vou deixar para você também, está repassando para o pessoal. Mas assim, é os pontos de praxe que o pessoal está acostumado, né? Vila Piloto, Unidade de Saúde, uma escolinha estadual, no Jupiá na quadra, ginásio de esportes, crase. Todas as unidades de saúde mais próximas, a maioria a gente vai estar tendo de apoio. É a Associação dos Moradores do bairro Paraná-Pungá, as escolas municipais também, Ramistebit. Então são vários postos, facilitando para que o morador não tenha dificuldade de se deslocar. Que possa levar ali próximo mesmo, né? Que possa ir até mesmo a pé com seus animais ali. Tem 8 horas para se programar, não deixar para a última hora, né? Exato. A gente tem o trabalho a ser realizado em cima do último censo, que foi feito lá para trás, que é em torno de 15 mil animais. A gente recebe 15 mil vacinas, que é para ser estimado em 12 mil caninos e 3 mil felinos. Isso para ser vacinado, pode ser vacinado durante o ano inteiro. Porém, o dia D é o dia que mais tem um resultado. A Brange é uma divulgação. O ano passado a gente teve um dia não satisfatório devido à pandemia. Depois tivemos a segunda chance, mas também não resolveu. Mas 2019 e 2018 foram ótimos dias de vacinação muito alta. 2019, por exemplo, bateu a meta ali de quase 100%. A gente teve uma meta muito boa. Então não deixando de se esquecer aos tutores, aos responsáveis dos animais, que a raiva é uma zoonose de grande importância. Então não podemos deixar se levar pelo dia a dia, por toda essa situação de Covid, essas preocupações, e esquecer de uma responsabilidade que é de longa data vacinar o seu animalzinho estar imunizado para que se deparar o animal morder seu vizinho alguma coisa, a primeira coisa é perguntar a carteirinha de vacinação. Está em dias? Exato. E o que é necessário para vacinar o animal no sábado? Tem que levar a carteira de vacinação? O que mais? Os animais que já tomaram a dose, é interessante que leve a vacina para estar de acordo com a última dose, para ter esse intervalo de um ano, que é o normal. Se perdeu, mas sabe mais ou menos que está dentro de um ano para trás, ou até mais, que está atrasado, não tem problema, a gente faz uma carteirinha nova. O animal jovem que vai tomar a sua primeira dose é a partir dos quatro meses de idade. Então é só levar o animal, a gente fornece a carteirinha nova, vai tomar a primeira dose, depois dessa primeira dose, anualmente, um reforço é feito anual. A restrição é apenas para as fêmeas que estiverem gestantes ou em lactação, em amamentação, com filhotes. A gente pede que faça até o desmame e aí vá até o centro de controle de zoonose depois, ou ao castramóvel, e tome essa vacina quando for, na hora certa. Então quer dizer que sábado é o dia D, mas o ano todo vocês têm disponível a vacina contra a raiva, Everton? Hoje, por exemplo, quem quiser levar seu animal lá no CCZ, ele consegue aplicar a dose? Praticamente a gente tem o ano inteiro, depende muito do lote, do vencimento. A gente recebe isso do Estado, é fornecido a custo zero, tá, pessoal? Não tem custo nenhum tomar a vacina antirrábica. Basta ter um pouco de preocupação e responsabilidade para que tenha seu animal imunizado. Mas o castramóvel, tendo a vacina, só se tiver em falta, é o ano inteiro, trabalhando junto no castramóvel tem, e no centro de controle de zoonose, no horário comercial, é só levar o animal lá, não vai ter fila, não tem nada, é total tranquilidade. A gente vem divulgando isso, mas as pessoas acostumam e esperam muito no dia D. Por isso que a gente tentamos voltar agora com todas as cautelas para que não tenha tumulto, aumentando até um pouco a mais de postos, que a última foi 28, deixando 30 postos para que não tenha essa aglomeração excessiva. Então, e um período rápido também ali de... Rápido não, né? Longo, né? Das 8 às 16 horas, para que cada um vá no horário. Não deixe para todo mundo sair de casa 15h30 para pegar a fila da vacina, e depois dar 16 horas, atrapalhar, atrasar todo mundo, aos servidores que já estarão cansados de um dia de trabalho para poder atender a pessoa que deixou para a última hora. Exato, Everton. A Juliana Pereira diz, Ana, o meu cachorro tem leishmaniose, só que ele faz tratamento. Ele pode tomar a vacina? Pode, não tem contraindicação nenhuma. Esse animal, assim, as duas doenças são zoonoses. Porém, a raiva é uma prevenção, então é viral. E a outra é por protozoária. O tratamento, ele é contínuo, né? Para o resto da vida, não vai interferir. A não ser que esse animal esteja no início do tratamento, pode estar com sua imunidade muito abalada, às vezes queira esperar que ele melhore um pouco a sua questão fisiológica do organismo para poder receber a vacina. Agora, se tiver um tratamento já normal, de praxe, não tem problema algum, pode levar, tá? E é interessante, né, Everton? Porque a gente sabe que essa vacina, ela tem um custo alto para, às vezes, para as pessoas que não têm condições. Tem muita gente que tem, faz todo um tratamento com o seu animal, acompanhamento, né? Com veterinário. Só que tem muita gente que não tem, mas gosta do animal. Mas é importante cuidar. E está aí a oportunidade, inclusive, de manter a vacinação em dia. Não paga nada, de graça. Sábado é o dia D, conforme o Everton explicou. Durante o ano todo tem vacina disponível, mas, às vezes, a pessoa não tem tempo de ir lá no CCZ, que é um pouquinho mais distante. Está aí a oportunidade de levar no local mais próximo da sua casa, num posto de saúde, enfim, nas escolas. Os pontos de vacinação vai ser nesse sábado. Vamos repetir o horário, Everton? Vai ser neste sábado, agora, dia 25 de setembro, das 8 da manhã às 16 horas da tarde, direto, sem intervalo. Animais a partir de 4 meses de idade podem receber a vacina. E animais que já tomaram, levar a carteirinha, quem tiver, para que verifique se adata, para não fazer uma aplicação rápida e dar uma dose duplicada por falta de acompanhamento correto. Eu peço a todos vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, que pulverize essa informação nos grupos de WhatsApp. É uma arte muito bonita no site da Prefeitura. Deve estar no Instagram, deve estar no Facebook. A gente compartilhou, vou deixar para você compartilhar, com todos os postos de vacinação, os 30 postos, para que todo mundo alcance o maior número de pessoas, a vizinhança, a região toda, a família, para que todos obtenham, usufruem a custo zero de uma vacina que é oferecida. E basta a gente fazer o mínimo, um pouquinho de deslocamento para imunizar. Eu sei que pessoas têm aí vários animais. Então, se for pagar, imagina o custo. Para quem tem 6, 7 animais, vamos aproveitar. Porque é o serviço do público que está sendo oferecido. E é uma zoonose de risco, a saúde humana, a raiva. Tem casos registrados de raiva nos últimos anos em Três Lagoas ou não? Não, eu já estou com 3 anos no Centro de Controle de Zoonose. A gente nunca teve nenhuma suspeita, nenhum caso notificado. De animal, até tivemos animais agressivos. Foi feita a necrópsia, mandado o material para análise, mas foi descartado. Que bom, né? Por isso que é importante a vacinação, né? O mais importante ainda é a gente fazer a nossa parte e imunizar para que não tenha amanhã ou depois uma sugestiva de um caso e voltar a uma zoonose, voltar a uma situação complicada. É, Barton, o CCZ estava realizando o censo canino e felino. Acho que felino também. Você já concluiu esse levantamento para saber quantos cães, quantos gatos tem em Três Lagoas? É, a equipe de endemias em parceria com os zoonoses entrou em ação junto com o trabalho da Dengue em julho e agosto. Ficou algumas pendências que estão realizando, mas já recebemos tudo esse material. Estamos em fechamento. São panfletos, né? São papéis manuais. Então, estamos separando, bairro a bairro, fazendo a somatória para que possa, o mais rápido, estar soltando aí para a mídia o nosso censo atualizado. E aí, ano que vem, com certeza, teremos um número diferente a ser recebido de vacinas antirrábicas, porque, com certeza, vai ter uma alteração nesses dados. Exato. Bom, já, já, inclusive, a gente vai falar sobre leishmaniose em humano, né? Foi registrado mais dois casos. O Israel, inclusive, já está lá no centro de endemias. Daqui a pouquinho vai conversar com o Alcides, com o pessoal lá, trazendo essas informações. E eu queria saber da leishmaniose canina. Como que está a situação em Três Lagos? Vocês têm registrado casos de leishmaniose em animais? Sim, a leishmaniose canina hoje é o carro forte do centro de controle de zoonoses. A diagnóstico, a exames, é constantemente, diariamente, pessoas ligando para realizar exames. Muitos deixam para a última hora, deixam o animal chegar em uma situação sintomática, muito grave, para realizar o exame, que está errado. Quanto antes, diagnosticar melhor, vai ter um melhor tratamento, caso ela opite pelo tratamento. Mas os números de eutanásia vêm se diminuindo, né? Em três anos que a gente está lá, o gráfico vem decaindo. Graças a Deus. Com todo o folder de orientação que a gente passa, todo o trabalho do Castramóvel é divulgado, né? A profilaxia da leishmaniose. Porque a prevenção é a melhor solução. A minha opinião é essa. Prevenir é melhor do que remediar, né? Do que pensar em tratar, é do que remediar, do que ter que optar depois no tratamento, ou infelizmente numa triste eutanásia. Exato. Para pessoas que têm muito medo do tratamento. Então, vamos pensar tudo antes. Vamos deixar essa questão de tratamento e de eutanásia de lado. Vamos prevenir. É o caso da raiva agora. É uma prevenção. Não temos casos. Vamos prevenir, que é a melhor forma... Com certeza. ...de se livrar, né? De uma situação a ser decidida depois. Triste, né? A vacina é importante não só para os humanos, como para os animais também, viu, gente? Vacina sim. Sábado tem campanha de vacinação, né, Everton? Com certeza. Vacinação antirrábica. Você pode levar seu cão, seu gato. São vários pontos de vacinação. A gente, daqui a pouquinho, vai divulgar alguns pontos. Então, fica aí o recadinho. Obrigado, viu, Everton, pela sua presença. Obrigado a vocês pelo espaço. A gente espera aí, depois, dar o resultado para vocês do dia D, na semana que vem, que seja satisfatório e que todo mundo faça o que puder fazer para ajudar, para a gente ampliar e ficarmos tranquilos com a imunização aí da raiva. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença.